Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente dá uma descansadinha aqui no pessoal todo que participa aqui. É, descansadinha principalmente nos advogados, nas pessoas que vêm aqui, porque eu faço só as perguntas, tá bem? Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário e eu já vou dizer para vocês quem é que vai estar aqui tratando conosco, é o dono dessa caneta aqui, é uma caneta digna dele, porque é uma caneta linda, mas eu já vou dizer para vocês que é. Lembrando que vocês podem mandar as perguntas por e-mail, podem mandar pelo e-mail da TVE ou então vocês podem mandar as perguntas aqui para o programa, tá bem? Vocês sempre, sempre, sempre serão respondidos e atendidos. Eu falei que hoje eu vou apresentar, eu vou trazer aqui o dono dessa caneta aqui, é uma caneta maravilhosa, diga-se de passagem. Doutor Daniel Escalona, tudo bem doutor Daniel? Olá Machado, um prazer enorme estar aqui mais uma vez fazendo esse programa de utilidade pública contigo e respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Muito bom te ter de volta no programa Machado. Tá bom, muito obrigado. Eu fico muito feliz em saber que as pessoas aqui me tratam bem porque realmente elas têm uma boa vontade muito grande comigo e porque já fazem quase 20 anos que eu estou aqui, né? Já é um tempo, mas todo caso. E essa caneta maravilhosa aqui eu vou usar com muito perdão. Mas que o doutor Daniel esqueça aqui. Não, não, não. Bom, não, não, não vai esquecer não. Estou brincando com ele. Doutor Daniel, a primeira pergunta é da Terezinha. Gosto de saber, gostaria de saber se no condomínio onde eu moro posso atender minhas clientes, pois sou matriculada. Eu sou manicure, aliás, manicure. Matriculada é por minha conta, em que já enxergo pouco. E é manicure. E daí, doutor Daniel, já mandei todas as perguntas para ele, então ele já sabe quais são as perguntas que ele tem que responder. Tá bom, doutor Daniel? Tranquilo, Machado, tranquilo. O caso da dona Terezinha é uma pergunta bastante interessante porque é um assunto bem atual, né, Machado? Primeiro, esclarecer a dona Terezinha que as regras de comportamentos, deveres do condomínio, eles estão todos previstos lá no artigo 1336 do Código Civil, né, e a pergunta dela diz respeito a... Ela é manicure, né, portanto exerce a sua atividade no seu apartamento ali, né, por questões econômicas, naturalmente. E ela narra também que já sofreu multa pelo condomínio, né, por exercer essa atividade. Bem, via de regra, a atividade comercial no prédio residencial, ela é vedada pela lei, né, mas percebam que com o advento da Covid, muitas pessoas passaram a exercer a sua atividade profissional em casa, no home office. E aí resta aquele questionamento. Qual é a diferença da dona Terezinha, que recebe os seus clientes na sua sala para fazer a manicure, e daquele advogado, como eu, que trabalha home office, né, e que responde as perguntas, faz audiência, enfim, e até recebe algum cliente no seu apartamento, não é? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, né, Machado? Então, é um tanto delicado essa questão, porque há de se observar, via de regra, legalmente proibido, mas há de se observar se a atividade dela perturba os demais moradores ou não. Caso não, há de ser tolerado aí pelo síndico, pela administração do condomínio, né, porque certamente não causa grande incômodo aos demais moradores, né. E quanto ao barulho, ela fala que tem crianças, então se foi a multa em função do barulho das crianças, é diferente da multa aplicada pelo exercício da atividade, né. Aí tem que ter cuidado nessa gestão aí, para não discriminar a dona Terezinha, que é manicure, do doutor Daniel, que é advogado, por exemplo, né. Ambos exercem a mesma atividade no ambiente familiar. Doutor Daniel não faz barulho em lugar nenhum, tá. Tanto no escritório dele, quanto em casa, é tranquilo. Às vezes faz mais, às vezes faz mais do que a dona Terezinha, né. Me diga uma coisa, doutor Daniel, essas coisas precisam passar pela Assembleia Geral? O ideal é que essas questões sejam regulamentadas através do regulamento interno do condomínio, que é a norma que regula as regras de convivência entre os moradores, né. Então, isso pode estar previsto lá no regulamento interno do condomínio. A dona Lena, aqui de Porto Alegre, quer saber o seguinte. Tem uma casa na praia que voa poucas vezes no ano. Porém, o vizinho que mora lá tem dois pinheiros enormes e com galhos que estão todos para o nosso terreno. Desculpe. O que é que eu vou fazer? Estou tossindo, né. Doutor Daniel, essa pergunta eu já lhe mandei, é uma pergunta extensa. Bastante comum também no litoral, Machado, essas questões envolvendo as árvores, né, especialmente as árvores limítrofes. Algumas, muitas vezes, são plantadas exatamente na divisa como forma de demarcação do terreno e aí tem lá também previsão legal para esse tipo de situação. Mas o caso dela está enquadrada em outro artigo que não o da árvore limítrofe, né. Está enquadrado lá no artigo 1283 do Código Civil, que autoriza a poda daqueles galhos, daquelas ramificações que ultrapassarem a linha divisória na vertical. Portanto, tudo que passar da linha divisória dela na vertical, ela pode cortar. Ah, mas a árvore está no terreno do vizinho, então eu demando autorização? Sim, é possível que tenha que requerer uma autorização do proprietário. E se ele se recusar, bem, aí sim é o caso de promover uma ação de obrigação de fazer para que ele autorize ou para que ele pode essas árvores que ultrapassam o limite da divisa do terreno. Os donos das árvores, me perguntam aqui a Maria Lúcia, que a dona Helena falou para ela, que o dono das árvores é que tem que cortar as árvores, é que tem que podar as árvores. Isso aí tem alguma explicação? Sim, via de regra sim, mas a lei é muito clara. O artigo 1283 do Código Civil diz que o proprietário lindeiro, se o dono da árvore não o fizer, o vizinho tem a permissão legal para executar a poda. É como eu disse, aquela questão, a árvore está 3 metros para dentro do terreno do vizinho, então para que eu possa fazer a poda, eu tenho que adentrar no terreno do vizinho. Mesmo que a lei me autorize a fazer, eu preciso de autorização também desta pessoa para poder adentrar no terreno dele. Então, uma notificaçãozinha prévia dizendo que vai promover a poda e que será necessário em dia e hora marcada o ingresso nessa propriedade para poder executar essa obra, é o procedimento correto. E caso o proprietário não autorize ou não permita o acesso, aí sim pode recorrer ao judiciário numa ação de obrigação de fazer e aí sim exigir que essa pessoa promova a poda. Qual é a obrigação que tem? Obrigação de fazer, mas o permissivo para que ela possa executar a poda independente de conversa com ela, ela narra no enunciado que não conversa mais com a pessoa. Então, se não há mais esse diálogo, ela pode simplesmente contratar uns andames e promover a poda. Se não for possível, notifica o vizinho, entra no terreno, sobe pelos galhos das árvores e faz a poda com pessoas habilitadas, evidentemente, para esse serviço. Não é lá muito simples, mas em todo caso, eu também tenho lá na praia, mas felizmente o meu terreno lá na praia é invadido por aqueles gomeiros e o vizinho não se preocupa com nada. Eu vou lá e podo, porque a minha antena da Sky fica bem ali, então ele poda, poda, tira e pronto. Sem problema, a lei permite que a pessoa faça isso. Está certo. O Eduardo, ele quer saber o seguinte, Em 1986, eu e meu sogro compramos uma área no interior de Gravataí de 27.500 metros quadrados. Foi feita a escritura e trouxe todas aquelas coisas normais que as pessoas fazem. E daí, doutor Daniel? O Eduardo, o problema do Eduardo é o seguinte, para que o telespectador entenda a dúvida do nosso Eduardo. O Eduardo é de onde? Não diz aqui qual é a cidade. Não diz de onde é. O Eduardo, então, ele fez uma escritura, adquiriu um imóvel por escritura pública, portanto, pelo caminho adequado. E quando foi levar essa escritura para o registro de imóveis, para efetivar a propriedade em seu nome, se defrontou com a seguinte situação. O vendedor, lá no registro de imóveis, constava casado com uma pessoa e, na escritura, casado com outra. A primeira esposa havia falecido, pelo que se subentende, e não foi averbado na matrícula o óbito desta primeira esposa, tampouco foi averbado o novo casamento deste vendedor. Então, o procedimento, perdão, ele é bastante simples. O procedimento é, basta que o Eduardo leve a certidão de óbito, que é pública, pode ser retirada no cartório, ao registro de imóveis e averbe na matrícula esta situação, falecimento da fulana de tal. Depois leva a averbação também, a certidão de casamento atual do prometente vendedor. E, depois disso, ele leva, ou pode fazer tudo isso no mesmo ato, concomitantemente, o pedido de registro dessa escritura. É bastante simples o caso do Eduardo, não é difícil de solução, mas tem que observar esses trâmites. Não sendo possível, Eduardo, você peça, então, para o registrador, o titular do cartório de registro de imóveis, suscitar a dúvida para a vara de registros públicos. E o juiz, então, vai esclarecer se ele deve ou não fazer o registro dessa escritura. Se ele disser que não deve fazer, vai justificar as razões e as providências que o Eduardo deverá tomar. Mas penso que, com o registro da certidão de óbito e o registro da nova certidão de casamento do vendedor, concomitantemente ao registro da escritura, ele conseguirá fazer o registro e a transferência da propriedade para o seu nome. Isso quem tem que fazer é o Eduardo mesmo ou pode ser o vendedor? Tanto faz. Pode ser o vendedor, mas se não houver mais contato, enfim, o Eduardo pode agir em causa própria e fazer essas averbações todas. Vai gastar um pouquinho, porque cada averbação dessa tem um emolumento, cartorário, mas vai resolver a situação. Doutor Daniel, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um breve intervalo aqui. É um intervalo bem rapidinho, é só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. Estou conversando aqui, com muito prazer, de aqui de passagem, com o doutor Daniel Escalona. Lembrando a todos vocês que as perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços que vocês usarem aqui, as perguntas vão chegar e serão respondidas. Está certo? Está bem, então. Doutor Daniel, que me emprestou essa caneta maravilhosa aqui. A gente tem gente boa aqui no programa. Não, não, brincadeira. A dona Gabriela, o que não é a minha, diga-se de passagem, mas é a Gabriela também, quero mandar um beijo para ela. Ela manda dizer o seguinte, Tenho uma propriedade bem localizada no centro da minha cidade. Constantemente sou procurada por corretores que dizem que estão interessados no imóvel. Porém, quase todos me propõem uma troca pela área. Como é que é, doutor? Então, a Gabriela, ela quer saber como proceder nessa situação, como ela deve agir. Aparentemente ela tem interesse no negócio, né? E aí eu vou esclarecer, então, a Gabriela dizendo o seguinte. Gabriela, a permuta, ela deve ser feita por escritura pública. Então, portanto, você pode procurar um tabelionato aí na sua cidade, dizer que você está querendo permutar o seu imóvel por um ou por dois ou por três apartamentos, enfim, o que você acertar com o empreendedor, né? E transfere isso para, todos esses ajustes para esta escritura. E aí a tua preocupação é também no sentido de quais as garantias, e é muito pertinente essa dúvida, porque na permuta é preciso estabelecer as garantias de quem está cedendo a área para o construtor empreender, né? Muitas vezes a obra começa e não termina, e a pessoa perdeu, então, a posse do imóvel e não recebeu as unidades permutadas. Então, você pode, Gabriela, nesta escritura pública, estabelecer algum tipo de garantia que este permutante vai te dar em segurança ao negócio que você está fazendo. Pode ser uma calção de um outro imóvel, por exemplo, que não seja no local. Pode ser um seguro bancário, né? Um seguro, uma fiança bancária, onde um banco se responsabiliza pelo empreendedor até a conclusão da obra. Então, são garantias que você pode estabelecer, essa é a sua dúvida, né? São duas modalidades, poderíamos estabelecer outras, né? Como fiança, enfim, pessoal dos sócios da empresa, etc. Mas, enfim, você procurando o tabelionato, faça essa transação por escritura pública e, nesta escritura, estabeleça as garantias para a conclusão do negócio. Essa é a orientação que eu te faço. Outra orientação é que seja sempre acompanhado por um advogado, porque essas questões são realmente minuciosas e nada melhor do que a experiência de um profissional da área do direito para te orientar e te acompanhar nesse procedimento. Está vendo só como é que é? Tem que procurar um advogado. E advogado, às vezes, as pessoas acham Ah, mas é muito caro. Mas não é caro. É realmente necessário. Está bem? Tem um anônimo aqui de Zapiranga que quer saber o seguinte. Moro em uma região da minha cidade que é um pouco afastada. Não é considerável rural, mas é longe do centro. Esta pergunta aqui é de um anônimo lá de Zapiranga, doutor Daniel. Então, nosso anônimo relata que o vizinho, lá pelas tantas, resolveu criar cavalo, na propriedade de Indeiro. O cavalo dá coices no muro, naturalmente defeca, tem cheiro, tem uma série de problemas. A solução para o nosso anônimo, ela está prevista lá no artigo 1.277 do Código Civil, que diz que o possuidor, o proprietário de um imóvel, ele tem direito de fazer cessar essas perturbações ao sossego, à saúde, à salubridade do uso do imóvel. Então, não é necessário que você se indisponha com o seu vizinho, mas você pode simplesmente fazer uma denúncia na Secretaria Municipal do Meio Ambiente lá, ou na Vigilância Sanitária do município, e esta, então, vai fazer a inspeção no local, apurar as condições em que esse animal está sendo tratado, e aí vai tomar as providências necessárias. Ah, bom. Então, tá. Tem uma pergunta aqui do Sandro, doutor Daniel, que diz o seguinte, estou pensando em comprar um lote em um condomínio, só que eles exigem que a construção da casa siga determinados padrões construtivos, como tamanho mínimo da área construída, sem cerca, telas ou presentes. Isso tudo aqui é preciso fazer com que eu quero acertar um condomínio? Está muito clara a questão lá do Sandro. O Sandro adquiriu um lote em um condomínio fechado, e este condomínio, então, tem algumas regras construtivas. Não pode ter telha aparente, tem que haver uma metragem mínima da edificação. São regramentos que podem estar previstos na convenção do condomínio, e que, portanto, o adquirente desse lote deve se atentar antes de adquirir a unidade. Então, é importante aí ao nosso telespectador que antes de comprar uma unidade em condomínio, verifique a convenção deste condomínio. Antes de assinar o contrato de compra e venda ou a escritura, verifique as regras de convivência desse condomínio, verifique a convenção, quais são os regramentos que existem para a construção do seu imóvel neste condomínio. A vedação, ela é legal, desde que esteja prevista na convenção. Se não estiver previsto, Sandro, na convenção, você pode edificar da forma que você achar melhor. Mas se houver esta vedação na convenção do condomínio, infelizmente, você terá que respeitar essas regras. Tem mais uma pergunta de um anônimo aqui, e vocês vão entender logo, logo, assim como o doutor Daniel já entendeu, que por que a pessoa se trata de anônimo ou escreve como anônimo. Comprei um imóvel usado que aparentemente não tinha problemas. Só que após dois meses de uso, apareceram infiltrações, canos que não dão vazão, que não dão vazão, lâmpada que queima toda semana e uma série de problemas. Que direitos tem esse anônimo e o que ele tem que fazer para poder ter o seu terreno lá direito? Então, veja bem, esses são os chamados vícios redibitórios, são aqueles vícios ocultos, aqueles vícios que podem ensejar até mesmo a redibição do contrato, ou seja, acabar com o contrato, recebendo de volta os valores que pagou, etc. Agora é preciso atentar para uma série de coisas. Se houve entre esse adquirente e o vendedor uma relação de consumo, portanto ele adquiriu na condição de consumidor um imóvel de um fornecedor, essa é a regra, então uma construtora, uma incorporadora, há aí sim uma relação de consumo. Nessa hipótese, ele pode fazer o uso do Código de Defesa do Consumidor e exigir o reparo, a indenização pelos prejuízos que sofreu em decorrência desses vícios, caso ele não queira rescindir o contrato, redibir o contrato, como a gente diz. Agora, caso não haja essa relação de consumo, vamos dizer que seja uma relação entre particulares o direito é o mesmo, porém, ele tem que observar alguns prazos decadenciais, ou seja, a partir do momento em que ele tomou conhecimento desses problemas, ele deve comunicar o promitente vendedor e exigir que ele providencie os reparos. E esse prazo é curto, ele é de 30 dias, a partir do momento em que ele toma conhecimento, até 180 dias. Então, recomenda-se, assim que detecta o problema, já comunica o promitente vendedor para garantir o seu direito, para evitar a decadência do seu direito. Esses prazos decadenciais, eles estão previstos no artigo 445 do Código Civil e lá está bem claro quais são os prazos. Por exemplo, se ele já estiver na posse, Machado, no caso de bem imóvel, ele teria até um ano depois para reclamar, vamos dizer, ele notificou, mas ele pode, no prazo de um ano, exigir a indenização. Ele reclamou no prazo ali de 30, 60 dias e tem até um ano para buscar em juízo esse direito. Mas, se ele já estiver na posse do imóvel, vamos supor que ele tenha sido um inquilino e adquiriu o imóvel, portanto, ele já sabia dos vícios, já tinha conhecimento, esse prazo é pela metade, é só de 180 dias. Tudo isso está lá no artigo 1441 do Código Civil. Então, é preciso atentar a essas questões. Direito à redibição existe, tem, mas tem que prestar atenção nesses prazos decadenciais e também nessa questão da relação de consumo ou não. Se foi de uma construtora, o direito dele é um pouquinho ampliado em função do CDC. Doutor Daniel, me responda uma coisa. Isso aí, se tratando de imobiliário ou não? Independente da transação ter sido intermediada por uma imobiliária ou não. E aí, diga-se de passagem que a imobiliária não tem responsabilidade neste caso, tá, Machado? A responsabilização é do prometente vendedor, não do intermediário do negócio. Se eu não me engano, ele pergunta se a imobiliária responde também ou não, né? Não, a imobiliária não responde. Quem responde é o prometente vendedor. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito imobiliário. e tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Daniel Escalona que sabe tudo de direito imobiliário. É tal coisa que todas as perguntas que chegam aqui são repassadas às pessoas certas. e por isso são respondidas. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui, eu ou o João Raimundo, ou o João Custódio, estará aqui para tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Tchau. 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 Tchau.